E aí pessoal, vou fazer a ovoscopia, coloquei mais alguns ovos para ela, está com 3 dias chocando, vamos ver. Vamos ver se está galado. São ovos daquela galinha mais velha lá, mãe dela. Este, este aparentemente está também galado. Mais um aqui, tem dois da pretinha, este não está, este é da pretinha. Mais este, também da pretinha, este aparenta não está, mas não tenho certeza. Vamos ver mais um aqui. Esse está galado. Inclusive dá para ver o coração batendo ali, bem ali no meio do ovo. Aparentemente 3 estão galados. Olha lá ela. Olha uma lagartixa ali em cima. Então, até mais pessoal.